Antônio, eu já vou pro serviço, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Como é que eu pude me casar com um homem desse? Tá ali, jogado no sofá. Não faz nada. Ai, esse arrependimento... Ai, não sei nem mais o que pensar. Como é que eu pude me casar com um homem desse? Tá lá. Agora vai ficar aí, com certeza não vai fazer nada. Não consegue o emprego. Toda vez que consegue o emprego, logo é demitido. Não sei mais o que eu faço com esse homem. Não, só se eu separar dele. Eu acho que mesmo assim ainda não aprende. Ai, eu... Também não deixei a cama ajeitada, mas espero que ele não bagunça. Lava louça, ele não vai lavar. Deixa eu conversar com a minha mãe. A saúde, eu tenho que dar uma lição nesse homem. Vou me separar de vez. Não serve pra nada. Eu não entendo por que que ele tá assim. No começo ele era tão bom. Fazia de tudo. Até café da manhã ele levava pra mim na cama. E hoje em dia tá desse jeito. Homem relaxado, que não faz nada. Não levanta... Eu acho que ele tem medo da mão dele cair. Só pode se lavar uma vasilha. Não sei por que que ele tá desse jeito. Não se arruma mais como antes. Não sei mais o que que eu faço. Acho que o jeito é separar, que eu também não tô aguentando mais. Chego cansada. E ele tá lá, jogado naquele sofá. Tudo sujo. Hoje com certeza vai ser um daqueles dias. Não aguento mais. Hoje o dia é todo meu. Eu vi que minha mulher foi trabalhar. Quer saber? Eu tô morrendo de fome. Acho que eu vou lá no cozer fazer um lanche. E eu não vou de sapato não. Eu tô em casa mesmo, né? Eu vou lá com o carro. Eu também tô morrendo de fome. Nossa, é o que essa cachorra fez. Quer saber? Eu não vou limpar não. Quando minha mulher chegar lá que limpe. A luz tá toda suja. Eu não vou lavar não. Ela chegará no serviço lá que lave. Quer saber? Eu vou me deitar ali naquele quarto. Tem nada pra fazer. Eu tô sozinho. Então vai me deitar, tirar um cochilo. Agora sim eu vou descansar. Daqui a pouco minha mulher chega. Nada melhor que descansar um pouquinho aqui. Carição. Nossa, já tá quase pra chegar. Acho que dormi demais. Eita, bagunça é a cama todinha. Suja aí. Mas eu não vou arrumar não. Pra chegar é o horário de ela arrumar a casa. Olha o meu rosto. Eita. Acho que eu vou lá no banheiro lavar meu rosto. Lavar meu rosto. Bem, quando ela chegar, ela vai brigar comigo. Mas tô nem aí. Isso daqui é o serviço dela. É obrigação dela fazer as coisas. Não é eu não. Ela molhou meu celular. Não é eu não. Não é eu não. É, né? E deitar que ele não só faz pra ela chegar. Ah, vou apagar essa luz não. É lá. Quando chegar ela aqui, apague. Hoje o meu dia foi longo aqui dentro da sua casa. Agora espera ela chegar. Ai, até que enfim, terminei o serviço hoje. Tô cansada. Aposto. Na hora que eu abrir aquela porta, aquele homem tá lá naquele sofá. Hoje eu tomei essa minha decisão. Vou deixar mais pra depois, não. Não aguento mais. Além de chegar cansada, ainda fazer as coisas dentro de casa. Como é que ele não pode enxergar isso? E eu fico aqui só reclamando, sem nenhuma atitude. Ah, mas a partir de hoje isso vai mudar. É. Vamos encarar a realidade agora, né? Acertei o que eu tô ouvindo aqui? Ai, tô exausta. Eu só quero descansar. E amor, como é que foi no trabalho? O que você vai fazer pra janta? Antônio, tira os pés de cima da mesinha. E o que eu vou fazer pra janta? Eu quero é descansar. Passei o dia todo no escritório. Tu exausta, Antônio. Amor, eu tô dentro de casa. Mas descansar o quê, amor? Você passa o dia todo indo naquele escritório sentada. Você diz que tá cansada. Quem deve tá cansado sou eu. Passa o dia todo arrumando essa casa aqui sozinho. Você cansada, Antônio. Você não fez nada dentro dessa casa. Aposto que o banheiro está imundo. Aquela pia cheia de louça ainda. Você, eu não sei porque eu ainda tô perdendo meu tempo com você. Você não faz nada aqui dentro dessa casa. Ou para disso, já tô cansado disso. Vai lá dentro fazer janta pra nós. Vai aí, que eu tô com fome. Fazer janta, Antônio? Você realmente não tem noção, né? Aposto que como esse quarto tá imundo, bagunçado. Eu saí, eu deixei tudo arrumado. Você não faz nada nessa casa. A pia ali cheia de louça. Como é que você diz que faz alguma coisa nessa casa? Você não tem noção, não? Isso aqui, como é que pode? Não sei como é que um homem sozinho dentro dessa casa é capaz de fazer tanta bagunça. Acabar coloca a culpa na cachorra. Com certeza ele deixa ela se soltar. A louça de ontem. Eu saio desse serviço e ainda tenho que arrumar as coisas dentro de casa. Eu não aguento mais essa vida, Antônio. Esse banheiro ainda deixa a luz acesa. Eu que pago a conta de energia aqui, a conta de água. Olha essa pia, é imunda. Melada de pasta. Como é que um homem desse pode ser assim? Nunca que uma mulher vai te querer na vida, porque eu não quero mais ser emprestável. Não aguento mais, Antônio, não aguento. Como é que você pode ficar dentro dessa casa e não faz nada e diz que tá cansado? Me poupe, né? Amor, para de drama, amor. Você passa o dia todo naquela escrita atendendo o telefone e diz que tá cansada. E eu aqui dentro dessa casa, para disso. Ainda fica debochando da minha cara. Ainda fica assim. Olha, eu não aguento mais. Eu vou sair daqui é hoje dessa casa. Você vai embora. Com certeza que eu não aguento mais ficar ao lado de um homem emprestável como você. Amor, eu não dou nem um minuto para você voltar para mim. Ah, é? Pois me aguarde. Porque agora sim você vai conhecer e vai dar valor à mulher que eu sou. Porque você vai... Nenhuma mulher vai te querer um homem que fica aí com a bunda só jogada no sofá. Porque isso que você é, um sem noção que não faz nada. E emprestável não vai arrumar ninguém. Passa o dia todo de estar naquele escritório e agora a gente tá cansada. Eu que tô cansado. Dou nem um minuto para ela voltar para mim de novo. Tô brincando, né? Ele acha que eu tô brincando. Vamos ver. Quantos dias ele vai sobreviver assim? Você vai embora realmente? Sim. Eu vou embora. Só por causa de umas loucinhas sujas? A casa? Não é por causa só disso não, Antônio. Tem muito mais. Não é de agora não. Isso já tem tempo. E você não quer ficar sozinho? Não quer curtir sua vida de preguiçoso? Pois curte. Curte. Vai. Tchau. Amor! Ela foi embora mesmo. Mas ela vai voltar para mim de novo. Eu sei disso. Vou até deixar tudo aqui no chão. Porque quando ela chegar, até bagunçar mais. Quando ela chegar, ela que vai arrumar mesmo. Então, vou ficar aqui. E agora? Quem quer fazer essas coisas aqui dentro de casa? Sendo que ela foi embora. Já tá quase na hora da janta. Quem quer fazer a janta agora para mim comer? Agora eu vou ter que limpar essa casa sozinha. Agora ela foi embora fazendo drama. E eu agora vou comer o quê? Eu não sei nem fazer nada para mim comer. E a cozinha toda suja. A culpa é daquele cachorro que eu trouxe aqui para dentro dessa casa. Olha, e agora vou levar essa louça aqui toda suja. Agora só vai para mim. Para quem? Para mim lavar essa louça sozinha agora. Ele foi embora reclamando. Era só lavar, custava nada. Limpar esses daqui também. Aquela cachorra sujou. Mas eu tenho certeza que ela vai voltar para mim. Olha a bolsa dela. É chata. É. Mas eu amo ela. Agora tá ruim aqui dentro de casa. Eu sem ela. Agora sim. Eu sei o que o meu amor tanto reclamava. Essa casa aqui tava muito suja. Mas será que era boa ir na casa da mãe dela? Eu acho que não. Porque ela vai querer me receber. Acho que eu vou ligar para ela. É o melhor que eu vou fazer. Vou ligar aqui para ela. Deixa eu ligar aqui para ela. Talvez ela vai me atender. Oi meu amor. Meu amor. Eu queria saber se você queria voltar comigo. Eu tô muito arrependido do que eu fiz. Volta comigo amor. Por favor. Eu tô arrependido demais. Aqui só dentro dessa casa. E eu vou estar aqui comigo. Tá sendo os piores dias da minha vida. E vai continuar sendo. Porque eu não vou voltar com você Antônio. Você acha mesmo que eu vou voltar para essa vida? Jamais. Foi a melhor coisa. A melhor decisão que eu tomei foi sair daí. Você não é um homem ideal para mim não. Você foi um dia no começo. Mas agora não é mais. Não tem mais essa de voltar para você não. Mas meu amor. Eu tô arrependido demais amor. Isso não vai se repetir novamente. Você pode estar arrependido. A casa pode estar limpinha. Mas isso não é suficiente. Entendeu? E eu não quero mais você. De jeito nenhum. Eu nunca precisei de você para nada. Eu sempre fui independente. Eu não vou voltar para essa vida. Não vou me amarrar a você. Procura outra pessoa. Se é que você vai encontrar. Eu não me emprego. Agora eu sou entregador de pizza. Fico feliz por você. Que você agora tá trabalhando. Então tente mudar. Mas para você eu já disse. Não volto. E nem me liga mais viu. Eu sei agora realmente que eu fui um besta. Ter te dado realmente o valor que você merecia. Olha. A casa tá do jeito que você gosta. Bem limpinha. Cheirosa. As coisas tá tudo feita. Volta comigo por favor. Esses últimos tempos aqui dentro de casa sozinho. Tá sendo horrível para mim. Longe de você. Volta comigo por favor amor. Mais amor amor. Tchau. Por favor. Amor amor amor. Desligou. E eu voltar para essa vida. Jamais. Vou cuidar de mim. Me amar mais. Isso sim. E aí. Vocês gostaram do vídeo? Esse vídeo aqui foi somente uma reflexão. Se você tem gostado do vídeo. Comente. Curte. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.